Você não vai acreditar, mas ela é mãe, influencer digital e desde 2017 ela ocupa um cargo de chefia aí no seu país. Foi reconhecida internacionalmente pela sua estratégia de contenção da pandemia de covid-19 e está na lista de mulheres inspiradoras. Você já sabe de quem que eu tô falando? Sabe quem é? Sabe quem é? Se não sabe, então senta aí e assiste esse vídeo que eu vou te contar quem é. Tenho certeza de que você vai se inspirar nessa mulher. Eu sou a Carolina Rangel e esse é mais um vídeo da série Mulheres que Inspiram. Adoro essa série, gente. Adoro. Então vamos lá? Roda a vinheta. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar da primeira ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern. 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 E que inclusive, dias atrás, foi reeleita para este cargo. Presta atenção. Desde que ela assumiu esse cargo aí de primeira ministra pela primeira vez em 2017, Jacinda tem compartilhado com os neozelandeses seus momentos mais marcantes e também suas dificuldades aí de combinar o trabalho com a maternidade. Algo que eu acho, né, que toda mulher que tá em cargo de poder deveria fazer, né? Bem, esse seu discurso sobre maternidade e mercado de trabalho pode parecer simples, mas tem um grande significado. Principalmente por ela estar aí ocupando um cargo de grande visibilidade e de grande importância. Porque assim, né, gente, como um líder de governo, fica muito mais fácil atingir aí um número maior de pessoas. E nesse caso, para os desafios que a mulher, que é mãe, enfrenta, até os homens acabam sendo atingidos pelo discurso dela, viu? Mensagens aí sobre equidade de gênero, bem como a importância de políticas públicas, né, que permitam pais e mães exercerem aí tanto as suas funções parentais e profissionais, precisam ser propagadas mundo afora. Ela foi a segunda líder global a dar à luz durante o seu mandato. E ela, inclusive, já agradeceu várias vezes em público o trabalho feito pelo seu companheiro, o jornalista Clark Gayford. Acho que esse é o nome dele. Clark Gayford. Que é o principal cuidador aí do seu filho. Veja bem. Ela tirou apenas seis semanas de licença maternidade. E o restante do tempo foi o marido que ficou cuidando do bebê. Ele levava ali a criança para amamentar e depois voltava para cuidar da criança sozinha. Maravilhoso, né? Ela também levou o seu filho quando tinha apenas aí três meses de vida para uma reunião da ONU. Isso mesmo, da ONU. Se a gente aqui tem que lidar com cara feia de empregador quando temos que levar os filhos para uma consulta médica ou participar de uma reunião escolar, imagina levar o filho para uma reunião de trabalho. Ela também aumentou a licença maternidade de 18 para 22 semanas. E quer chegar a 26 semanas. Ela também defende pautas polêmicas, viu? Como aí a discrimina... Como a discrimina... Como a discriminalização do aborto. Ela acha que as mulheres devem decidir se interrompem ou não a gravidez. Mas agora é que vem a parte mais especial, digamos, deste ano de 2020, feito por Jacinda. Ela foi reconhecida internacionalmente por sua estratégia de contenção da pandemia. Que até o momento registrou 25 mortes. 25 mortes. Em um país de quase 5 milhões de habitantes. Hã? Sem achismos e com o apoio da comunidade científica, A postura diante da epidemia fez com que Jacinda fosse citada como Possivelmente a líder mais eficaz do planeta. Pela revista americana The Atlantic. Ela já foi chamada também de Santa Jacinda pelo Financial Times. E firme e otimista, foram algumas das características usadas Para descrever aí o desempenho de quem? No auge aí da crise, contou... Desculpe. 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 Filho, colabora. Calma, cara. Ai, os gajos não tem que latir bem agora, né? Desculpe. E firme e otimista, foram algumas aí das características usadas Para descrever o desempenho de Jacinda. Que no auge da crise, cortou 20% do próprio salário E de outras autoridades também, durante 6 meses da pandemia. Agora, me diz aí. Alguma semelhança com o nosso Brasil? Você achou uma semelhança? Então, tô procurando. Mas lá, gente, também tem algumas pessoas sem noção, viu? Tanto que um dos momentos mais tensos foi quando o ministro da Saúde do país Descumpriu a recomendação do governo e foi à praia com a família Em pleno período de isolamento. Ele mesmo reconheceu. Fui um idiota! Bom, por aqui, o ministro que fazia o seu trabalho foi demitido. Enquanto o chefe do ministro, não sei se você sabe quem é, né? Batia o pé e não só furava a quarentena, como também virava aí o maior vetor de aglomerações E de informações falsas. Ô Senhor Jesus Cristo, abençoa o iluminamento dessa pessoa Senhor, ilumina a cabeça dessa pessoa Bom, a primeira-ministra da Nova Zelândia é reconhecida também por colocar a vida das pessoas Acima de qualquer outra coisa. Tanto que, inclusive, uma deputada do país disse o seguinte sobre ela Não é fácil confinar uma cidade, uma região ou um país Porque o impacto econômico é significativo Todos nós sabemos disso Mas pra nós, escolher entre as pessoas e a economia é uma dicotomia falsa Porque se você perde as pessoas, perde a economia Afirmou aí essa deputada Que eu não coloquei o nome porque o nome dela é muito complicado, gente Mas eu vou deixar aqui embaixo o nome dela, tá? Pena que por aqui as pessoas não pensem assim, né? Afinal, e daí? Se as pessoas morrerem? Afinal, um dia todo mundo vai morrer mesmo? Bem, antes disso acontecer, todos nós morrermos Vou lembrar você de se inscrever aqui no canal E claro, né, gente, deixar assim o seu joinha Porque só assim eu vou saber se o que eu tô levando pra você de conteúdo O que eu tô trazendo pra você de conteúdo É algo agregador e é um conteúdo que você gosta, tá bom? Bom, mas antes de fechar esse vídeo Eu vou dizer, claro, que a Nova Zelândia também tem as suas falhas e as suas críticas Mas a diferença é que lá, se o político for pego por corrupção Envolvendo roubo dos cofres públicos Ele é preso em celas comuns, viu? E sem tratamento especial Principalmente deve devolver pro país tudo que ele roubou Porque a gente não vê essas coisas aqui Os políticos lá ganham parecido com o professor universitário E não há, assim, benefícios excessivos Como auxílio transporte, auxílio moradia E mais um monte de pendura e cala que tem por aí Com isso, essa turma acaba escolhendo a vida pública por vocação E não como forma de ganhar dinheiro utilizando os cofres públicos do país Entendeu? Agora me responde aí Que Brasil você quer pra você? O que você gostaria de ver melhorar aqui no nosso país? Eu sei, gente, que a lista é grande, é extensa Mas conta aí pra mim o que você mais espera ver aqui no nosso Brasil Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo E que você reflita Que você pesquise E se envolva mais no processo eleitoral da sua cidade Do seu estado, município E, claro, do nosso país Só assim a gente consegue mudar as coisas Pense bem antes de votar Aproveita e deixa a sua opinião aqui nos comentários Tá certo? E eu vou deixar aqui o playlist da série Mulheres que Inspiram Pra você se inspirar em história de várias outras mulheres Olha, vale a pena assistir essa série Que ela é maravilhosa Beijo Tchau, tchau 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 Obrigado.